Olá família Pax, eu sou Carme Balesteiro e convido vocês a estarem sempre com a gente nas nossas mídias sociais. Em 2020, esse ano tão diferente, nós estamos ao vivo de segunda a sexta às 15 horas no nosso canal no YouTube, no nosso Face, Pax Carme Balesteiro e no arroba Carme Balesteiro no Instagram. E sempre às 5 da tarde, de segunda a sexta, eu converso com algum profissional que faz parte da história da Pax ao longo desses 39 anos. Arroba Carme Balesteiro às 5 horas da tarde, espero vocês lá. No final de semana e algumas noites, nós temos vivências na plataforma Zoom, vivências gratuitas, vivências com uma entrada simbólica. Então consulte sempre o nosso portal, pax.org.br, para saber tudo o que está acontecendo nas nossas mídias sociais. Participem aqui do nosso canal do YouTube, dando sugestões, toquem o sino para serem avisados quando é que a gente vai estar no ar ao vivo e compartilhem nossos vídeos com seus amigos que também estejam na mesma vibração, para que neste ano nós possamos realmente reavaliar nossas vidas e reescolher viver de forma mais leve, mais alegre, mais íntegra, mais próspera e muito mais feliz. Gratidão pela sintonia, beijo no coração. Namastê, família Pax. E aí E aí Obrigado.